Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço, Caio Nobre, meus amigos, chegou o momento de testarmos aqui juntinhos a demo de Street Fighter 6 que foi liberada nessa última quinta-feira depois do Street Fighter Showcase na versão do Playstation 4, que tava todo mundo ansioso aí pra poder ver como é que tava rodando essa versão aí, tenho certeza que muitas pessoas que já tem o PS4 já devem estar jogando, mas eu acho importante a gente fazer esse vídeo aqui pra gente poder mostrar o desempenho do jogo nessa versão também, que olha galera, galera, eu curti demais, eu joguei bastante aqui as lutinhas um contra um que tá disponibilizado na demo e tudo mais, a gente ainda vai conversar um pouquinho sobre essa questão da demo aí em outro vídeo, mas cara, a experiência aqui eu gostei realmente bastante assim, sabe ó, estamos aqui no Playstation 4, como vocês podem ver, bonitinho, com a demo já em execução, vamos entrar aqui no modo Fighting Ground, né, pra gente poder ir lá nas lutinhas um contra um, ó, temos aqui versus e tal, prática e tudo, vamos no um contra um mesmo, temos só dois personagens disponíveis, como vocês já estão ligados aí nessa demo aqui, que é o Ryu e o Luke pra gente poder jogar, bora lá, selecionamos aqui o Templo de Gambu, que é o estágiozinho que tem e tem o modo treino ali também, o estágio do modo treino no caso, né, vamos lá, eu vou começar com o nosso querido Ryuzão, vou fazer uma lutinha com ele aqui pra vocês verem, ó, e já reparem, se vocês pegarem a versão do Playstation 5 e a do Playstation 4, poder fazer um comparativo em termos de imagem, né, gráfico e tudo mais, a gente com certeza sente uma diferença em termos de gráfico, né, nas melhorias que tem ali no Playstation 5 e tudo mais, aí ó, deixa eu selecionar o Luke aqui, vou colocar a CPU no nível 6, eu ainda vou fazer um videozinho na CPU nível 8, jogando contra eles aqui pra gente poder sentir como é que é esse negócio também, mas vamos começar, só que eu já adianto pra vocês, viu pessoal, a questão do gráfico assim, dá diferença? Com certeza dá, se a gente for ver a versão do Playstation 5, como é que ela tá rodando e tal, mas jogo de luta, cara, o importante mesmo é a questão do desempenho, a forma como o jogo vai rodar naquele console e tudo mais, e mano, o Playstation 4 tá incrível, como vocês vão ver aqui agora, pessoal, ó, a gente pode ver um pouco mais do serrilhado, realmente o gráfico assim, ele tá um pouquinho pior se comparado ao que a gente tem no Playstation 5, mas não tá ruim, tá pessoal, não tô falando que tá ruim não, tá legal, tá muito bom no Playstation 4 também, vamos lá, já começa assim apanhando, né, vamos lá, vamos lá, vamos tentar dar uma concentrada aqui, senão a gente apanha muito, beleza, cara, tá rodando muito fluido, galera, no Playstation 4, isso é uma coisa que me deixa muito feliz, cara, porque são mais pessoas que vão poder desfrutar desse jogo, sabe, uma pena a Capcom não lançar pra Xbox One também, sabe, na moral, Beleza, nossa, defendeu ainda, cara, o Drive Impact ali, caramba, conseguiu agarrar ainda, Luke, beleza, vamos dar uma concentradinha aqui agora, pessoal, mas olha só como é que o jogo tá rodando super bem, cara, os frames não variam, tá rodando super fluido, o desempenho tá muito, muito bom, caramba, Luke, pera aí, Errei o combo, beleza, 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 vamos lá, Cuidado do chutinho, hein, beleza, 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 vamos lá, devagarinho a gente vai estudando aqui a CPU, tentando mais reagir do que ir pra cima igual louco, porque ela prevê todos os golpes que a gente faz, mano, é embaçado, ai! Imaginei que você ia agarrar a Luke, ai, não dá pra pular na CPU, tome Olha só, mano, olha só, sai, Luke Nossa, humm Ela sempre quando ela cola, mano, ela tenta agarrar a CPU Nossa, não pegou ainda Tome Uh! Nossa, achei que ele vinha Nossa, eu tentei fazer o super arte, não saiu Uh, boa Show, show, vamos lá, hein Muito bom, muito bom Aos trancos e barrancos aqui a gente conseguiu, hein Ó, vocês viram ali a questão da... dos danos causados no personagem também, mostrando que legal Show eu com o Luke agora aqui, pessoal Tá no controle clássico, agora eu vou enfrentar o Ryu Vamos lá Eu vou deixar a introzinha aqui agora, só pra vocês repararem também na questão dos gráficos aí, mano, ó Mano, tá muito legal, velho, tá muito bom no PS4, na moral, velho, gostei mesmo Tá rodando muito fluido a questão do desempenho, ó, vamos fazer as caretinhas Muito bom Você está pronto? This will be a good fight Vamos lá, Lukezão Toma tiro Ah, não Ah, errei Tome Parabéns, Caio, você parou o combo no meio Tomou um Drive Impact de volta Pera Calma Beleza Aí não, Ryu O que é isso? Estou errando Combinho Ah, não Toma tiro Pô, o Luke é um personagem da hora de jogar, viu, galera Eu tenho que aprender muito ainda com os personagens, obviamente, né Mas, pô, eu gostei muito do Luke Tome Nossa, errei Ah, eu ia usar a barra toda ali, mas não deu Boa Hum, achei que ele vinha tentar agarrar Boa Deu aquele clashzinho, ele é metade buenas Vamos lá, vamos mais uma lutinha Olha só, a roupa do Luke toda suja Tem os hematomas também mostrando ali no corpo dele também, no corpo do Ryu, como vocês viram No Playstation 4 também está da mesma forma que no 5, cara Ah Eu tenho que apertar o golpe forte Depois de fazer o Drive Rush Boa Ah, ele agarrou ainda, filha da mãe Tome Não Defendi Ah, não deu outro golpe Ah, danado Lukezão da massa, mano Muito bom, muito bom Vamos lá Cara Tá deliciosa a versão do Playstation 4, pessoal Como vocês podem ver Na moral, velho Galera do Playstation 4 vai se divertir demais com esse jogo Sério Tome Não Ele agarrou no meu lugar Que isso, mano Que roubo Ai, Ryu Não, peraí, Ryuzão Vamos lá Vai pro outro lado Ah, falhou meu Super Art Brincadeira Agora pegou Hum Tome Ó, a roupa do Luke toda suja, cara Que foda Ó, o rosto dele aqui machucado Aqui também na bochecha e tal Muito, muito foda Aqui tá mostrando o Tanks for Play, né Mas a gente pode voltar aqui E refazer as lutas novamente Tanto que a gente quiser, né No caso aqui Mas é isso, galera Eu queria só mostrar pra vocês mesmo Essa versão do Playstation 4 Como é que ela tá rodando E como vocês puderam ver, cara Tá insano Tá muito gostoso, velho De jogar Então você aí, cara Que tem um PS4 em casa Ainda não pegou um Playstation 5 Vai poder desfrutar Deliciosamente De Street Fighter 6 aí No seu lançamento Que tá insano Em ambas as versões Como eu falei, cara É uma pena eles não lançarem Esse jogo realmente Pro Xbox One aí Que seria uma base muito maior De jogadores Poder desfrutar dessa delícia aqui Mas foi uma decisão Que a Capcom tomou Eu acho um vacilo Mas é o que a gente tem, né Pelo menos é a galera Do Playstation 4 Vai poder desfrutar desse jogo Então eu quero muito saber Agora a opinião de você aí Você já testou Essa demo aqui No seu PS4 Conta pra gente O que você achou Tanto em termos de gráfico Quanto de desempenho também Eu vou adorar ver os comentários De todos, pessoal E mais uma vez Não se esqueça De deixar o likezão E se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não ter notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Pra todo mundo aí Até mais E fuemos Meus amigos Adiós E aí